Legendas por TIAGO ANDERSON Tirei a carta meada E aí rapaziada, ontem foi o primeiro jogo da fase de grupos da liga principal Aditando o jogo contra a Unibala Foi uma overpass E eu vou postar pra vocês aí que a partida completa Só cortando o freeze time e as calls do Hicks Mas vai ser uma partida completa do jeito que vocês me pedem E mano, a partida foi foda, velho Estreamos com o pé direito Mas antes de ir pra partida, vamos postar um pouco aqui no CSGO Magic Dessa vez eles me deixaram com 608 dólares Ó, 8,26 Só que deu uma sequência aqui de 1,8, 1,16 Eu vou pegar 3 AKs e tentar até 1,50 Nossa, velho No último vídeo aconteceu isso, mano A primeira aposta deu 0,00 O que a gente faz? A gente aposta agora 4 Vamos postar 4 E vamos até 1,50 A gente tem que recuperar isso aí Se bem que eu tô achando que vai dar 2X, hein Vamos até 2X? Meu Deus, rapaziada Tamo ripando E agora? 182 sobrou Será que a gente recupera? Bora até 3X, rapaziada Temos nada a perder 182 só Mas vamos lá 3X não espara Não, até a gente recuperar o que a gente perdeu Vai, vai, vai Nice, rapaziada Aqui, ó Saímos com uma meduzinha 703 dólares Tudo bem que a gente começou muito mal Demos um azar fudido Mas arriscamos, ó Poderia até ter recebido mais Ó, tá dando 10X Vamos ver Os caras do chat ficam doidos Vamos ver aqui em choose skin O que que tem pra gente retirar? Ó, da última vez eu peguei uma No outro site eu peguei uma baioneta lore Será que a gente pega essa luvinha? Ou então Uma carambite Mano, 50X já, rapaziada O bagulho tá insano Vamos colocar choose skin Tamo com 703 dólares Vamos ver quanto que dá Pra pegar essa carambite 839 1.19 só, hein Bora Bora, 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 bora Mais um pouquinho Nice E eu vou mais, hein Não vou parar por aqui, não 839 dólares Quero continuar Vamos choose skin aqui Vamos ver o que que dá pra pegar 1.05, hein Pra pegar a M9 Vamos que dá Nice, rapaziada Agora eu acho que eu paro, hein 1.14 De 1.5 Olha o tanto que a gente lucrou Lucramos quase 50 dólares Só nesse pouquinho Já vou lançar o sorteio aqui Like nesse vídeo Hashtag GoDetona Pra você participar Vou pegar alguma skin Lá do CSGOFest O link também tá na descrição É um site que não precisa depositar Vai ser uma skin De uns 5 dólares Mais ou menos Então só deixar o like Comentar aí Hashtag GoDetona Bora pro vídeo Live, galera Live, vamo aí Bora, bora Vamos ganhar o facote Nossa, velho Eu me espreguicei com você, Rix Sério Sempre nesse jogo eu dou uma espreguiçada a mão Sempre, sempre Parece que estrala tudo, né Eu ia pra lá Só que a cadeira me prendeu Ixi Ah, foi só apagadinho Nossa, boa Nossa, agora me matou, velho Nossa, que mais Bora, vamo fazer the pouch Qual que vai ser o pistol, então? Pô, faz o seguinte Faz recuar do B E o outro Faz 3A aqui pra gente Fácil Com saída e sem saída, né Não, faz o pezinho ali Faz o pezinho ali O taco e do cold ali Calma O que que você tá falando? Com saída, né? Com saída, é isso Não, é o que a gente chama O pezinho do CSR Tipo Do wingman Ah, o pezinho e o wingman Isso É ali sempre uma hora Tá uma barata É que eu tô sem colete Então é bom eu ficar aqui Nada a meio Eu tô agachado, agachado, agachado Eu tô no walk Sim Tô junto aqui, ricão Vem, vem Eu vou pelo covarde Que eu esperasse falar mais Smoke B Smocaram aqui Smocaram Pony Flash Ego Cimento e Ninguém Nice Recua, recua Recua, recua Vamo de rirtei Vamo de rirtei Tô mirando Tô mirando Tô mirando Calma aí FIVA Nós tamo atrás também É bom você recua Tô plantando Tá Boa, cimento Cimento aqui Vai ter água Então Vem água Vem água Vem água Vem água Vem água Linda, clã Nossa senhora Essa vai pro move Isso aqui Eu só não gravo Os quatro Agora que eu vi Tipo, eu vou ficar do tóxico Mano De estreio Vamos ficar madeira, Cesar Eu e tu? Tô de post Chegou? Madeira, madeira Tá Eu tenho uma smoke em FIVA Você quer que eu faça? É bom ficar madeira e redondo, tá? Tá Boa, FIVA É o jogo do FIVA Eu tô parquinho aqui Parquinho clear É eco seco, FIVA? Não Não Tá Olha o cimento Eu tô parado e liga ainda Onde? Boa, FIVA Liga, liga Liga Vaguei uma, ricão Liga Nossa, tô escutando a graça daqui Mais um, mais um cara meio Tá Meio Foi pra rua Banheiro Tá, foi para o banheiro Tá indo, tá indo, bombe Tá indo, bombe Vou te esperar Tá de post Vou pelo fundo, tá? Ele pode vir Tô indo pelo fundo Ele pode dar a volta Ele pode, é Plantuar, plantuar Tá, tá Vou pegar o fundo Segura um pouco a rua Só a movimentação dele Ele foi pro banco, Cesar Não, banheiro Se quiser ir lá na frente Tem molotov e sapó E jogador redondo Um parquinho, certeza Molotovaram aqui o cimento Consegue Tá Tá, tô mirando a caverna Fiz um smoke canudo E já tô indo pra A Tá bom? Beleza Vou ficar da madeira contigo Tio Parquinho, correndo Vai, parceiro Você na esquerda Esse lado Vira pra mim? Aham Passou pro Z Lindo, linda, linda Lindo a vocês Linda Boa Ligação tem Eu tô aqui, ó Eu tô cimento Ó, flash Estou com você Vou fazer a flash Não precisa Não, não precisa Calma, calma E é um Boa, ativa Vai ter cimento Paguei Cimento tem Cimento tem Tá, fez a gaia Boa Cimento Smocou Nice Cimento vai ter Tá longe Molotovar cimento Cimento, cimento, cimento Passou smoke, hein Nice Tá vindo Quais essas hicks? Eu acho que é bom Não tem nada Tudo água Ele pode estar cimento Não é smoke aqui, hein Pode estar mesmo Nossa, ele ficou aqui Ele tava aqui? Aham, velho Nossa, que nerdado Eu tô sempre com o respawn Meio frio aqui Mara no sapão Quer abrir? Cimento tem Cimento tem Cimento tem Não é smoke Não é smoke Não é smoke Não é smoke Nossa Pé do pé Pé do pé deles Ah, sim Tiba, tiba Eu tô do bomb agora Se você chegar mais perto da madeira Melhor Não é bom Porque eu tô pra esquerda Não é bom Tá, tá Tô de strafe e cimento Então Quer dar uma strafezinha aqui? Quer vir com... Tá Dá uma strafezinha Chega aqui comigo, Cezinha Vamos dar o clear aqui Que tá muito tempo quieto Vamos Bangar uma pra cima Quer? Não, não, não Vem na mira aqui, Cezar Gruda, gruda, gruda Tem aqui Mais um Tá indo na água ainda Tiba Água último, água último Cimento último Isso Boa Eu vou prender a sangue Eu vou prender a sangue Eu vou dar a cara Cuidado Colar no cimento eles Tem cara pra ligar ou não aí Smoke ponte Tem aqui Cortei aqui no cimento Mais, mais, mais Tá cego Quatro, os quatro safão Os quatro safão, galera Mais três Vou esperar vocês Hicks, vem cá Vem cá, pezinho Plantando Peguei plant Peguei mais um Peguei mais um Peguei mais um Boa Pega o alvo, sapão Nice Feche Vem liga Um monte de bomba Dessa vez Escuta, eu quero me dar um pack Galera, galera Tá, tá Tiba, vamos recuar Eu vou chegar à rua, ricão E te dar uma força É morrer de cimento 7 a 1, né Tá, guarda, galera É impossível Eu tô na rua Avançado Pode ter fundo Tá, tô Tiba fundo Acho que eles já podem botar um B, mano Eu vou pegar info daqui a pouco Quando é assim Quer você botar, Tiba, pra mirar do céu? Pode ser Vamos ficar nós dois, velho Se passar fundo, a gente vai retake Mais fácil Galera, tô avançando rua Não tem nada aqui pro meio Só se tiver fundo Tá na B, Cesar? Tô, céu Força B, Força B, Cesar Força B, Cezinha Depois de mocar cimento Cara, ele tava mirando cimento Os caras tão sapão ou fundo Tem uma bang, Guto Vamos lá Peguei um B Esperei vocês Tão fode, velho Já te chamou o caralho, Fiba Então fode, velho Bota o var no cimento Dois agentes Dois agentes Dois agentes Você vai ficar bem safe aí Recua, recua, recua Tá, tá Vai ter cimento Rua 1, rua 1 Tem algo de cimento, tem, né? Pegou do que menos, tá Tá Fazer barulho recuando Parece que o meio Tá Ligação Entra a liga Tá aberto Tá aberto Tá abriu Sapão cipá 1 ligação e 1 sapão cipá Vou pra água Pode x3 Não tem porque a gente dá pique Mano, eu tô Tô tóxico Tô tóxico Você pode olhar só Passagens Cimento Sim Tá Eu tô tóxico, então Deixa eu ser pra não ter molotov Quem não tá liga aí Estão varando, é Estão liga a água Tá bom Smoke onde? Céu Tá, beleza Fizeram bomba aqui pra A, hein? É rua, é rua, é rua, é A Banheiro Olha lá, tiba, eu fico Copei um Linda Pegou o liga Eu vou manter aqui Passa um pouco mais, Guto Isso, bom Tá, sim Tem um cara chegando Direito é teu Ó, Guto Aí No plant, no plant Nice, caralho Rente e meio, rente e meio Rente e meio, 4 e meio, 4 e meio Céu Pode voltar só Passou rua já, FIBA? Não Nada, nada ainda Pararam, pararam Tá, fiz um smoke aí, rua FIBA, fica safe Vou no banheiro com você aqui Só se tiver fundo, hein? Quer mirar só sapão, tiba? Pega, FIBA Boa Aí eu fico cimento aqui, ó Eu vou pegar o primeiro e vazar Isso, isso Não tem problema Esse plantado FIBA, eu vou dar clear fundo aqui Aqui Iga saiu Beleza Cimento Vou dar o clear fundo Senão eu tô indo pra lá Clear fundo Fundo clear, FIBA Tá bom Tinha um por meio Roger Como que tá aí na B Os caras saíram da ligação Barulho Barulho pra ligação Como sei se você tá entrando não Rocou o banheiro lá na B Eu vou recuar Recua e fica a bomb que eu tô indo B Indique que eu banhei a ligação pra atacar Rua, banheiro, eu tô placa Mantém 2-2 Tá, mantém então Tô aqui, galera Barulho, liga Tá Boa, monotov, tiba Passou Passou um Pegou, pegou ele Pegou, pegou Tá, tá Tô mirando Passou as minhas Peguei Tirei a carta o miado Cadê esse, cadê esse? Ah, eu quero Se puder deixar Tá, triste pra mim Peguei agora Agora zaguei meio Dominaram meio Tá bom Tô indo lá Tô indo lá Fundo, correi Vamos passar a ponta Tá a ponta Diga Peguei Balão Tô junto Tô junto, FIBA Tá bom Tirando o cu, velho Eu vou dar uma olhadinha Eu tô tocando Você que tá fundo, né? Tá Olha o sapão pra você, então Contrário Eu olho o sapão meu É que você tá pulando aí Você vai morrer de lado Não, não Eu tô olhando o sapão Tá Peguei um cara no banheiro Voltei Pode ser que não esteja piche aqui Você recuou, Guto? Recuei, eu tô bomb O problema é se ele passar muito perto ali da parede Mas acho que é Olha a rua, mano Tá me fuzilando, bro Viga Saiu da liga? Saiu 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 Banguei, banguei ele Boa, boa, boa Na época Tá com cara de ser sapão Chiba Eu tô respawn Vou fazer a molota VH aí Eu recuo, então Tô meio bosta Ah, acho que eu vou Você tá vendo? Tem informação, Chiba? A sapão é meu A sapão é seu? Vim, o cara sapão lá é avançado Pode Peguei um pra ligação Tem mais um Suave Cimento é teu Beleza Cimento é meu Ligação é minha Tem um cara pra ligação Mais um, mais um, mais um Passou pro lado direito agora De AK Eu matei um Só um Dá que ter de ser sapão, Sérgio Vou bangar Tá Um fonte, um fonte Bangar, 3, 2, 1, banguei Tomou tiro o fonte Um fonte e um liga, galera Liga pode ter recorde Pode ficar na liga, FIBA Tendo pra Vou jogar com o FIBA Ah, não, não Vou botar esse parque Vou dar um fonte aí como tiro Em cima da diga Tomou o liga Alp Tentando me varar aqui Tá indo pra A, tipo Tá Acho que ia vir os dois Smoke Smoke pode ser fake Esse smoke foi pro céu, acho Se você conseguir matar um, recuar Tá aqui Tá Tô rua Ah, esse moleque Ah, não, tem um pra sair Cai, cai Cai, cai Tô indo profundo Vocês tão mirando Vou bangar a sapão, galera Liga é minha Vou bangar a sapão, calma Tô junto aqui, viu Tenho, tenho, tenho Fire no Tem um bang noo pra ti Tô mirando ali embaixo Eu tô aberto Balão Mesmo aqui, hoje Tô dentro da linha Galera, sapão eu não vi nada Eu tô aqui no sapão Tá, só se tiver um no cantinho da esquerda Eu tô água ainda Peguei um balão Ah, up, 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 sapão Up, up, sapão Quer pegar ele, FIBA Não precisa, mas Acho que o balão recuou Passa o puleto aqui Vou deixar ele E agora Ixi, acho Tá lá, tá aí Tá lá, tá lá Mira, mira Tá lá ainda? Outro pasté Tá Pode adiantar Aqui, beleza vocês Tá, eu tô com a costa dele, sapão Eu tô com a costa dele, sapão Tá, tá Não tem como passar, então Não, ele deve ter acelerado o sapão Tem uma bang pra ti, Riggs Sapão Eu vou aguentar o sapão Eu tô no 5 Vamos ver o sapão Sapão do lado Cadê? Cadê esse? Ah, não sei, FIBA Não sei Cuidado no inimigo Nada Passou o sapão, passou o sapão Um, dois, três Fazer H.E Mais, mais sapão Mais sapão Um canudo Ah, não consegui recuar Vai voltar pra embaixo, Riggs Chega no céu Lindo Esse era do bom Lindo, Riggs Queira Peguei, meu Peguei, meu O esgoto é meu Tá Abre a porta da liga, César Vamos dar o pique junto aqui Vou fazer com a He, tá? Tá bom Não, vou abrir na mira Que senão eu não vou enxergar Vai, um, dois, três Tem, 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 tem Tem, tem Vamos ganhar Tá na direita Faz o monotogue dele Não pegou, não pegou Cuidado, tá na direita Parquinho saiu Não, tá mais? Dois, 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 parquinho Subiu o spa Ah, não C4B C4B Tá, olha Olha o canudo só C4 tava sapão Tem um cara sapão aí Peguei, peguei, peguei Mais um, mais um parquinho Aí mesmo, Guto Parquinho não Um cara piquenique Peguei um fundo não Peguei um sapão, desculpa Boa, Guto Boa Dois, dois, um, Guto Tá bom Fundo Lixo, lixo Bomb, bomb, bomb Atrás do bomb Caminhão agora Caminhão 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 Caminhado Caminhão 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 Carroquei na faca Vai, vai Vai, César Marca a noz aí Lá no guagudo Lá pra gente ganhar Um fóler Beleza Lá no guagudo Caminhão 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 O que é isso?